Oi meus amores, tudo bem com vocês? Iniciando mais um vídeo pro canal, hoje é sábado. Acabei de chegar em casa, hoje a manhã foi bem corrida, fui fazer alguns exames, graças a Deus tudo certo, né? Uma coisa a menos pra pensar. Depois eu precisei dar um pulinho no centro, aliás, eu já tava no centro, né? Precisei passar na casa da minha tia, resolvi algumas coisinhas com ela, já passei no supermercado, já trouxe uma carne pra mim pra fazer no almoço, que agora que eu vou preparar o almoço. E é isso, depois do almoço quero tá dando uma mudada, né? Uma modificada lá na sala. Já tava doida pra trocar a costinha da sala, já tem um tempinho que eu tô comentando isso aqui com vocês, né? Então, comprei uma costinha nova pra sala, comprei um tapete novo pra minha sala, que agora a gente quieta com o tapete, né? Que eu comprei tapete do jeitinho que eu tava querendo. E vou tá compartilhando com vocês, e é isso, né? Pra você que gosta desse tipo de vídeo, já clica no gostei, se inscreve no canal se não é inscrito. Bora pra mais um vídeo. Eu cheguei a comprar esse tapete aqui pra colocar na sala, achei que ficou lindo, maravilhoso, gente, mas suja demais a parte branca dele. E você fica olhando toda hora que ele tapete suja encarregido na sala, não vira, né? E eu fico inconformada. Aí eu coloquei no closet, foi bom, porque o closet também tá precisando de um tapete maior. E comprei esse aqui pra sala, né? Vou abrir na hora que eu for colocar, eu abro e mostro pra vocês. Mas, ai, gente, ele é muito, muito lindo, o material é muito bom. E a costina, gente? Ai, eu tava apaixonada com uma costina pra sala. Porque a minha costina tá na sala um caso sério. Ela, durante o dia, o material dela é lindo, maravilhoso, é tipo aquele voal mesmo, sabe? Mas, à noite, ela tem tipo uma seda, fica aquele negócio brilhando, sabe? Aquele material brilhando. Eu acho muito brega, muito feio. Vocês não têm noção. Então, assim, tava esperando já um tempinho pra trocar essa costina, queria uma maior branquinha de voal e tal. Porém, sem aquele brilho, sabe? Aquele acabamento com brilho, que eu não sei que material que é aquele. E é só à noite que brilha. Durante o dia fica lindo, mas à noite, misericórdia. Porque ele bate a aflição. Aí, eu trouxe também essa costina. Deixa eu abrir aqui pra vocês verem. Este, gente, não é das pernambucanas. É lá do Magazine Goiás. Porém, a costina e as toalhas, porque vocês sabem que eu sou a louca da toalha de piso e toalha de rosto, né, gente? Eu achei muito bonitinha. Acabei trazendo essas duas aqui, ó, pra completar a minha coleção. Mas é porque elas estavam por R$10, aí eu achei legal o material dela. O material bem bom mesmo. Aí, eu aproveitei e trouxe essas duas. Olha que gracinha, né? Trouxe também esse cheirinho. Adoro essa essência aqui lá das pernambucanas, gente. E tem um precinho bem legal e dura. Nossa, e realmente dá um cheirinho bem gostoso. E eu gosto desse de alecrim. E essa aqui é a costina, ó. Tá vendo? Ela é bem grande, ó, de 3,60m por 2,5m. Contém duas peças, né? Porque é o voal tipo bordado. Gente, é um material lindo. É dois tecidos fininhos. Porém, o de cima, ele tem uma leve bordada. Aliás, não é bordado, gente. Agora que eu tô passando a mão aqui, vendo? É tipo pintado. Deixa eu tirar aqui pra gente ver. Eu não sei se vocês vão conseguir visualizar. Mas é assim, tipo um bordado. Parece um voal bordado, sabe? Porém, não é bordado. É tipo uma pintura, sabe? Em alto relevo. Muito delicado. Coisa mais linda. Nossa, fiquei apaixonada. Eu queria dela branquinha, né? Aí eu acabei trazendo essa. Nossa, apaixonada. E na hora que eu colocar lá no lugar, eu mostro pra vocês. Já coloquei um pouquinho de óleo aqui, ó. E um pouquinho de alho, né? Picadinho. Pra mim tá refogando o arroz. Já até liguei o fogo, né? Já temos uma água aqui também aquecendo. Aí eu vou deixando toda a minha baguncinha aqui em cima, né? Alho. Já lavei o arroz, ó. Gente, eu passei dos mercados pra comprar carne. E lá eles fazem almoço. Mas tava um cheiro tão bom. Aí na hora que eu passei lá no self-service, que eu vi as feijões em tropeiro, olha a cor desse feijão. Não, e o sabor. Pensa no cheiro. Que delícia. E a comida deles é boa mesmo, sabe? Já comprei muita comida lá. Aí claro que eu tive que trazer um feijão em tropeiro, né? Aí também já facilita pro almoço. Aí eu vou fazer o feijão em tropeiro. Já tá pronto. Vou refogar agora o arroz. E vou fazer uma picadinha de carne. Tá ótimo, não é mesmo? E vou fazer uma picadinha de carne. Já aproveitei que eu fui lá comprar o bife, né? Que eu vou tá fazendo picadinho. Aí a gente não pode ver nada, né? Aí eu vi essa bandejinha de almôndega lá. E aproveitei e trouxe. Porque, gente, a almôndega pronta é fácil demais. Porque é só colocar na enfraia, né? Já tá pronta. E eu vou precisar fazer uma viagem esse final de semana. Vou viajar com a Amanda pra São Paulo. Então, já tem que deixar tudo mais ou menos organizado por aqui, né? Porque aí marido... Mas os meninos se viram de boa, né? Coloquei uma quantidade boa de cebola aqui, ó. No horno. Pra mim tá fazendo o meu picadinho, né? Eu gosto de deixar ela bem douradinha. Quase... Marronzinho mesmo. Porque, gente, depois dá uma suculência na carne, sabe? E o caldinho fica assim, bem marronzinho mesmo. Nossa, do jeitinho que eu gosto. Bem cremosinho. Delícia. Marron já tem andamento. Aqui eu já deixo cebola picada. Acho que uma vez eu mostrei pra vocês. Eu já deixo uma quantidade boa de cebola picada. Mas tem que estar consumindo assim dentro de três dias no máximo, né? Agora a alho também eu já deixo ele picadinho. Uma quantidade boa. E... Mas o alho dura um pouquinho mais. Até uns cinco dias. Pelo menos comigo. Às vezes altera um pouquinho a cor, mas funciona normal. Né? Aqui também tem cheiro verde, ó. Cheiro verde também eu já deixo picadinho. Tem uma quantidade boa. Pra semana, ó. Tá vendo? Bem mais prático. Aqui nesse fundo dessa vasilhinha, desse pote, gente, tem papel toalha. E não mela nem nada. Super conserva. Né? Aqui eu já piquei a carne, ó. Tá tudo ok. E é isso. Gente, já montei uma mesinha bem simplesinha aqui mesmo. Só pra gente almoçar. É... Agora só falta mesmo colocar o guardanapo. Vou colocar o guardanapo de papel mesmo e tá pronto. A comidinha já tá quase pronta. Tá prontinha. Que delícia. Já esquentei o feijãozinho tropeiro também. E essa panela aqui, não sei se vocês lembram, ela vem sem tampa. Né? A única que vem sem tampa. Aí eu tinha uma outra tampa, tinha uma outra panela, né? Que ficou pra trás. E encaixou, né? Aí a gente vai usando. Mas eu consigo comprar pela internet tanto a tampa avulso, quanto mais panelas avulso. Eu quero ver se eu peço uma tampa pra essa panelinha aqui e mais uma dessa aqui. Que eu achei muito boa essa panela, que o tamanho dela, tudo a proporção. Então eu vou comprar outra peça dessa. Mas mais pra frente, agora não. Aí aqui eu já fiz o picadinho, né? Coloquei um tomatinho. Espera ele dar mais uma murchada. Dar mais uma engrossadinha no caldo. E tá pronto. Gente, enquanto o almoço fica pronto, deixa eu mostrar pra vocês. Eu recebi um trio de latas lá do Espaço Bela Marangon. Esse espaço é uma loja aqui em Araxá, ó. Gente, é a coisa... Olha que sacola mais linda. Nossa, apaixonada. As latinhas é a coisa mais linda da vida. Tô apaixonada. Deixa eu tirar aqui pra vocês verem. Olha só que mimo dessas latas. Uma de biscoito. Uma de café. Até uma seguidora, tanto aqui do canal, quanto lá do Instagram. Ela falou assim, Aninha, coloca na latinha do café cápsulas. Eu amei a ideia, né? Porque dá até dó de colocar café aqui. E eu vou colocar essas latinhas, gente, que eu vou dar uma redecorada no meu cantinho do café. Que ele tá pobre, né? Só tá com a cafeteira e a garrafa de café. Mais nada. Que eu tirei tudo, né? Então, vou dar uma redecorada, né? Nessa nova fase que eu tô. Tudo clean, né? Tudo bem discreto. Mais leve mesmo. Aí eu quero colocar as latinhas no cantinho do café. E dar mais alguma mexidinha e tal. Mas não vai ser hoje. Mas as latinhas já estão aqui, né? Pra fazer parte do novo cantinho do café. Um mimo essas latinhas. Gente, olha que gracinha, né? Açúcar, café e biscoito. Amei. Gente, o tomate já deu uma murchada boa. Né? O caldinho já tá bem grossinho, ó. Ai, que delícia. Nossa. Fica bem suculento mesmo. Não fica aquela carne seca, sabe? Fica uma delícia. Já posso até desligar pra não secar, né? Já vamos abrir aqui as panelas, ó. Pra gente já almoçar. E é isso. Nosso almocinho de hoje, ó. Um arrozinho fresquinho, feijãozinho tropeiro. E um picadinho de carne. Faltou uma batatinha frita, né? Pra completar o prato. Mas não temos. Eu esqueci de comprar. Mas tá bom, tá valendo, né? Graças a Deus vamos agradecer pelo alimento que temos. E é isso. Gente, pós-almoço por aqui. Já é finalzinho de tarde. Até dei uma deitadinha pra me descansar. Porque essa noite eu não dormi bem. Eu tava com aquele aparelho, né? Então, sem querendo, a gente não dorme tão bem, né? Não é o mesmo conforto. Agora eu vou tá organizando a sala. Já pedi marido pra trocar o varão pra mim, né? Que eu comprei um varão maior. Que a costina é maior do que a que eu tinha na sala. Aí vamos ver se vai dar certo. Porque ele só... Ele aproveitou os ganchinhos que tava. Pra não precisar furar outro buraco. Né? E vamos ver se vai dar certinho. Ele só encaixou o varão maior. Aproveitando os ganchinhos, né? Entendeu pra entender. Mas é isso. Deixa eu compartilhar aqui com você. Comprei um varão. Eu queria um varão branco e mais grosso. Porém, não acha na cidade. Quando acha, assim, 70, 80 reais. E eu não aninho de jeito nenhum. Aí eu achei esse na loja de um real. Porém, ele é 26 reais. Aí ele não é dos mais grossos. Mas também não é dos tão fininhos, né? Tá valendo. Aí esse é de 3 metros. O que eu tinha... O Joel até cortou, né? Um pedaço dele. Eu acho que às vezes ele até era de 3 metros. Porém, cortou. Aí agora eu vou colocar a costina. Ver até onde que ela vai ocupar. Se sobrar, depois ele corta um pedacinho pra mim, né? Mas aqui tá assim, ó. Já até coloquei a costina aqui. Só for um pouquinho pra organizar. Tá bagunçadinho. Vou tá retirando o tapete aqui da sala. Deixa eu até mostrar aqui pra vocês. Pra vocês entenderem. Quando eu falo que o tapete vai ficando todo amassadinho. É... Deixa eu ver se dá pra pegar aqui. Esse aqui até que não ficou tanto não. Mas a maioria fica, sabe, gente? Cozinha. As fibras vai ficando amassadinhas, sabe? Vai ficando feio mesmo. Aí por isso que eu não quis dele mais. Ó. Vai desfazendo. Aqui vai embaraçando. Olha pra vocês verem que tá bem embaraçadinho, ó. Tá vendo? Olhando assim, acho que não dá pra vocês verem direito. Mas quem tem desse tapete, entende o que eu tô querendo dizer. E no mais, gente, ele é um tapete muito bom. Então, o problema é que em casa tem cachorro, né? Então, assim, hoje eu evito um pouco das cachorras ficarem aqui na sala. Porque antes a gente deixava elas muito à vontade. Então, a Cacau, principalmente, tinha mania de vir cá e dar aqueles pinguns xixi, sabe? Então, eu tava lavando esse tapete, assim, duas vezes na semana. Então, ele desfez muito rápido, né? E agora ele já tá até soltando aquele pózinho. Então, já tá na hora de trocar mesmo. Mas, quando é um lugar que não tem muito movimento, sabe? Que não precisa tá lavando direto. Esse aqui é tapete que dura por muito tempo, né? E os pelinhos ficam bonitinhos por mais tempo também. Resumindo, a gente queria trocar. Essa é a verdade. Sous-titrage Société Radio-Canada Gente, olha só como que ficou costinho, ó. Realmente o varão ficou praçando pra fora. Pra você brincar, o que tava aqui eu acho que ia dar certo, né? Eu tô achando que o que tava aqui era de três metros. E no caso, o Joel já tinha cortado ele pra dar certo. Eu vou, eu acho que vou fazer a troca. Pra não ficar com esses lados passando pra fora. E pra não dar trabalho também pra ele, né? Quando a gente for colocar no closet, aí ele corta, porque já vai tá fora. Mas a costinha em si, gente, tá muito linda. Nossa, fica um ambiente bem mais gostoso que ela, por ser dois tecidos, né? Então acaba que dá uma escolhecidinha um pouco a mais aqui na sala, né? Mas olha que delicadeza, gente. O trabalho dela. Nossa. Parece vestido de noivo, né? Coisa mais linda. Aí aqui de baixo, ó, é bem fininho. Aí ela tá toda amassadinha, mas vai ficar amassadinha mesmo. Com o tempo ela vai desamassando sozinha, porque não dá pra passar não. Né? Eu poderia lavar ela, né? Mas tá bom, né? Já já ela vai desamassando por si, né? Nossa, mas tô apaixonada. Ó, troquei o varão, né? Peguei o que já tava aqui mesmo, que já tava cortadinho. Eu achei que ele fosse pequeno, mas é porque ele tá cortado, né? Meu povo, a pessoa nem usou a cabeça. Aí deu certo, ó. Né? E o outro eu coloco lá no closet. Ó. Ficou bem organizadinho, bem arrumadinho. O Joel colocou, na verdade, esse varão muito acima da janela, né? Era pra ficar mais baixo. Tanto é que a cortina nem encosta no chão. Mas, pra evitar transtornos, né? Que eu sei que não vai querer furar a parede e tal. É... Aí a gente deixa do jeito que tá mesmo. Mas esteticamente, né? Ficaria mais bonito se o varão fosse mais baixo um pouco. Né? E a cortina encostasse lá no chão, praticamente. Mas tá bom, tá valendo, né? É... Importante que ficou legal, que tá agradando a gente. E é isso. Agora eu vou dar uma organizada aqui nesse sofá, né? Que é bagunçadinho. Já, já teremos almofadas novas. Uma parceira. Na verdade, as outras almofadas que eu tinha, gente, é ela que foi uma parceria com ela, sabe? Então, a gente fechou uma nova parceria. Já, já chega as novas almofadas. Aí a gente coloca. Por isso que eu nem investi em almofada ainda. Por causa que eu já tinha fechado essa parceria com ela. Então, eu tô só esperando chegar as almofadas. Quando chegar, a gente coloca no sofá, né? Então, claro que eu não ia comprar. E é isso, né? Vou tá colocando o tapete aqui também. E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? Gente, agora sim, ó. A salinha já tá de cara nova, né? Organizada, né? Olha o tapete que lindo que ficou. Super combinou com o sofá, né? Nossa, gente, eu gostei demais desse tapete. E ele tem... Ele é de pelinho, mas assim, baixinho. Não é totalmente diferente, né? Os pelinhos dele. Eu tava olhando, é bom que vai dar até pra aspirar, né? Varrer tranquilamente, que ele é mais firme no chão. Ele não fica dançando, sabe? Essa mesinha de centro eu já comentei com vocês, né? Que eu vou comprar algum enfeite pra tá colocando. Algum objeto de decoração. Mais alguma coisa que me agrade. Como eu vou tá viajando agora com a Amanda pra São Paulo esse final de semana. Lá eu devo já achar alguma coisinha e a gente traça, né? Se eu lembrar, eu trago. E coloco aqui na mesinha de centro. E por enquanto eu deixei essa plantinha aqui, ó. Né? E coloquei também o cheirinho. Ai, já deu o cheirinho mais bom. Assim que eu coloco as varetinhas, eu gosto de deixar ela molhada do lado. Viro do outro lado pra já exalar ainda mais. Aí eu coloquei minha Nossa Senhora aqui em cima. A velhinha dela tá acesa ali também, né? E é isso, ó. Tudo simples, mas com muito amor e carinho, né? Ai, tô apaixonada, gente. Ficou muito aconchegante, muito gostoso mesmo, né? Agora faltam as novas almofadas. Depois, se eu resolver, eu compro uma manta nova também pro sofá. Que essa aqui já tá bem basezinha. E deixa eu mostrar pra vocês a minha costela de adão, gente. Tá tão linda! E o melhor, tá nascendo uma folhinha nova, gente. Tô nem acreditando, tô apaixonada. Olha aqui. Tô parecendo mãe de primeira viagem. Muito fofa. Olha só. Linda! Eu fui lá na casa da Amanda essa semana, a dela já nasceu e abriu a coisa mais linda, gente. Até mostrei lá no Instagram. Tá linda, 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 né? E é isso, ó. Me fala aí o que vocês acharam da minha costina nova, né? Do meu tapete novo. E agora eu tô aqui pensando, né? Eu espero que a minha costina à noite não fique com brilho que a outra tinha, né? Porque se ficar, aí eu tô perdida, né? Eu sou capaz de ir lá e trocar. Mas, acho que não vai ficar, não. O tecido dela, a gente vê que é bem diferente, sabe? E ele é um voalzinho mesmo. Ó. Linda, linda. E é isso. Maybe it's just me and mine Where thunder has had its way When kindness is portrayed as blind A glitter to the rays Oh, no need To beg pardon Oh, no need To beg pardon